Fala aí galera do YouTube, aí estou trazendo outro vídeo pra vocês e dessa vez finalmente chegou o dia da viagem e vocês vão conferir isso nesse belo vlog que eu vou dar trazendo pra vocês como vão ser os preparativos, como eu vou me organizar pra ir, minhas malas, então vocês vão ver onde está, podendo ter tudo. Hoje o dia vai ser longo, então acompanha aí e deixa o like nesse vídeo pra já ajudar a gente, beleza? Vamos embora? Bom galera, se vocês estão vendo esse vídeo e não estão entendendo nada e hoje é o dia da minha viagem, como vocês viram no último vídeo, se você ainda não viu, clica aqui embaixo que vocês vão conseguir acessar eles. E hoje é o dia da minha viagem e está chovendo muito, muito mesmo, eu vou mostrar pra vocês um pouco, olha o céu, como está anubado. Está chovendo, nossa acabou de dar um trovão aqui, mas não quero saber não, a gente vai gravando até lá, chovendo no aeroporto e vamos embora, que hoje é o dia papai! Galera, deu uma estiada aqui, mas ainda está com o Brasil de chuva, está muito nublado e nossa senhora, loucura, loucura, loucura. Foi uma chuva de repente, porque ninguém esperava que tarde de manhã está fazendo muito sol, muito sol mesmo. E de tarde deu uma chuva muito forte e agora a gente está no final da tarde e já está um pouco acalmando, mas está com um evento muito forte. Mas é isso, nada de cancelar a viagem, vamos embora e estamos só esperando a nossa carona para a gente poder chegar no avião, beleza? Então, vamos embora, acompanha aqui comigo. A gente está aqui, indo em direção ao aeroporto, falta energia aqui no residencial todinho, mas a gente continua com a viagem, vamos embora. Uh, aqui ó. Tamo ae, viu? Atividade, vamos que vamos. Partiu Canadá. Partiu Canadá, todo mundo aqui. É o velho. E aí, e aí, e aí. Ó, e tu? E eu, e eu. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Bom, galera, a gente chegou aqui no aeroporto, então vamos embora. Conseguimos aí através de muita chuva, conseguimos aí muito raio, muita chuva. E aí, e aí, a gente está indo em direção, ainda a gente vai ter que esperar, assinar umas papeladas e tal, fregar o klassaporto, deixa aqui, enfim. A gente vai e vamos embora. Tchau, tchau 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 E aí Eu acabei de chegar aqui, está nevando bastante Essa é a minha host mother She will take me care For a long of month Could you say hello for my subscriber My channel? Hi We take good care of him It's really cool here And we're gonna Go home and I'll talk with you later, ok? See ya Bom galera, essa foi minha jornada Aqui no Canadá Se vocês gostaram, essa é a minha host mother Ela está dirigindo, não vai poder falar Mas vocês já viram ela, ela já deu um alô pra vocês Galera, tá nevando Bastante aqui no Canadá E eu espero trazer muitos vídeos Pra vocês Espero que vocês se inscrevam aí Pra me dar um apoio, pra você receber todos os vídeos Que eu mandar, que eu garanto a vocês Que não vai ser pouco Não vai ser pouco a quantidade de vídeos que eu vou colocar Aqui nesse lugar maravilhoso Então é isso, espero que vocês tenham gostado Se inscreva aqui no meu canal E eu acho que você vai gostar bastante E é isso, vamos nessa Uh!